A Colt lança sua coleção outono 2020 e os detalhes da noite aqui no Catuaí Shopping você acompanha comigo a partir de agora. Estou com a Silvana que é uma embaixadora Colt estilo Colt em Londrina e está vestindo a marca. Hoje quero saber o que você está achando dessa coleção outono 2020. Essa coleção está muito linda, está perfeita. Eu acho que os looks que foram agora para o inverno, coleção de outono e inverno, eles estão sensacionais. Ele mostra o estilo da mulher, a pessoa tem que ter estilo para vestir a roupa e ela é perfeita. Eu acho que ela veste muito bem, eu sou apaixonada pela Colt. E conta para a gente um pouco da sua relação com a marca. Olha, desde que eu comecei a usar Colt, pesquisar marcas, comecei a usar, as roupas caem perfeito, mas elas vestem muito bem. Tanto para o dia a dia quanto para a noite, ela tem todos os estilos. Então você pode usar o Colt de manhã, à tarde, à noite, para uma baladinha, para um barzinho e vai estar sempre bem vestida. Sempre bem vestida, sob medida. Sim, sob medida, com certeza. A Roberta é anfitriã desta noite de lançamento outono 2020 da Colt. O que traz a coleção, Roberta? Conta para a gente. Então, Tiago, a gente está com a coleção Colt Connection, que fala um pouquinho desse comportamento novo, não novo, mas já que tem crescido sobre essa interação com a tecnologia que a gente tem hoje. E como que a gente se conecta com as pessoas nesse mundo todo tecnológico. Então ela traz um pouquinho disso e tentando fazer a gente se reconectar com a gente também. Então você vai ver muitas estampas com a flora, fauna brasileira, a importância disso para o nosso país. E ela traz isso na coleção. Traz muito a questão também fashionista, mais das passarelas, com neon, com as modelagens mais amplas. Isso tudo a gente tem trazido. E o nosso carro forte, como sempre eu falo, o jeans, sempre inovando bastante com o projeto Laundry, que tem bem especial essa coleção também, com o jeans na EcoSoul também, que é o tecido sustentável que a gente tem. Então a gente tem bastante novidade e um pouco mais aprimorada, cada vez mais aprimorada, né? E aliás, o jeans coach que é o melhor do Brasil. O melhor do Brasil. Quem investe não deixa mais de usar. Quem investe vira fã de carteirinha. Agora falando também sobre as colaborações. A gente vem de uma bem sucedida colaboração aí do Cauã, que continua, e da Marina Rui Barbosa. E agora um time maço aí. Bruna Marquezine, Anitta, Isabeli Fontana. Conta pra gente. Isso, isso. A gente está com a Anitta, com a Bruna Marquezine, com a Isabeli Fontana, fazendo um par com o Cauã, principalmente, nessa coleção. E a Camila Coelho. Cada uma delas tem um pouquinho, um pedacinho maior em cada coleção, em cada parte dessa coleção de outono. Então a gente tem bases de jeans específicas da Anitta, que veste melhor pra quem tem um corpo mais próximo ao dela. Da Bruna Marquezine, da Camila. E o Cauã com a Isabeli Fontana tá fazendo um trabalho bem legal como casal mesmo, assim, mais sexy. Mas tá bem interessante, bem interessante. E há sete meses em Londrina, a coach sempre inovando. O que você pode adiantar de novidade agora pra 2020? De novidade? Os lançamentos não param. Os lançamentos não param. Esse é só o lançamento de outono, né? Logo, logo a gente tem o inverno também, com uma roupa um pouco mais pesada, mas com muito fashionismo também. E muita cor também, a gente tá trazendo isso, não deixar aquele inverno muito obscuro, né? E eu acho que é isso. Daqui um pouquinho a gente vai ver mais um pouquinho aí da coleção também de inverno, mais pra frente um pouco. Nos falamos em breve. Com certeza, com certeza. Parabéns pelo evento. Obrigada, muito obrigada. Consultora de imagem e estilo Débora Calbaiares presente nesta noite, trazendo muita informação. Isso mesmo. Hoje, então, a gente vai falar sobre a coleção nova da coach, outono 2020, que foi inspirada na conectividade, gente. Eles falam sobre a conectividade entre natureza e cidade e a conectividade entre pessoas, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos ter um desfile com dicas de styling aí pros homens e pras mulheres. Como você muda o seu look com simples truques. E depois vamos falar do denim também, né? Os jeans da coach, que é super famoso. E eles estão com essa linha, o Eco Soul, que é sustentável. Então, vale a pena vocês conferirem. E falando um pouco de todas essas tendências, você 100% coach hoje, vestindo esse estilo. Exatamente. Hoje, eu vim nesse estilo daí mais moderno, mais street, que é super a cara da coach. Mas, óbvio, né, gente? Mantendo a sua personalidade. Então, trouxe aqui a alfaiataria. Inclusive, amei esse conjunto aqui, que tem os shortinhos dele nesse tom de limão. Achei super moderno. E que vem o evento. Agora, vamos curtir esse evento aí e trazer mais informação pras pessoas. Vamos sim. Eu estou com ela, que é elétrica, que não para. Mil mulheres em uma pole, responsável por mais um evento aqui na coach. Aliás, um sucesso. Obrigada. Exatamente. Bom, não é à toa que é pole, né, gente? A gente tem que se virar em mil. Então, a gente está com essa gestão do evento agora. Todas as ações da coach também, semestralmente aí. Da live também, que é da mesma dona. E é isso. Vamos embora. Vamos embora. E hoje é uma noite de surpresas, não? Exatamente. Hoje a gente veio com o lançamento da coleção de outono. Então, todo o trabalho da gestão do evento é baseado também no trabalho da marca, com as cores, com as tendências. Parece fácil, mas a gente tenta concentrar todos os pontos de referência. Bar, os coquetéis, os doces, a gente faz uma harmonização. Ou seja, tem uma prévia aí até chegar nesse resultado. Um resultado mais que agradável com as dicas da Débora Kobayashi explicando essa coleção. Exatamente. A Débora é sensacional. A gente mandou o material para ela. Ela deu uma estudada rápida e a gente conseguiu fazer um desfile. Ela colocou essas tendências e as referências que a gente passou de uma maneira brilhante. E agora adianta para quem está acompanhando a gente o que vem de novidade, o que dá para você adiantar, antecipar o que a Coach está preparando para este ano. Na verdade, a Coach já tem uma peculiaridade que é vir com a coleção outono e depois vir com a coleção inverno. E a gente já está aí com uma tendência com quatro ou cinco influencers, mais os modelos. Então, a gente quer fazer um evento um pouco maior. Aí sim, a gente vai trazer alguém especial para vocês aproveitarem e curtirem aqui na região. As expectativas se renovam depois do Cauã Raymond em 2019. Podemos esperar por mais novidades agora para este ano. Pode, mas para a mulherada Cauã se mantém aí. A gente teve uma renovação das mulheres, modelos, as cantoras. Então, eu acho que vem aí com uma coisa bem bacana. Então, o Cauã vai ficar com a gente. Talvez seja ele quem venha, já que a gente... Ou a gente fica como um Cauã de Londrina. Parabéns pelo evento. Obrigada, obrigada. Criadora de conteúdo no Instagram e diretora da Marie, a Thaís Adalmuch, está aqui no evento. Está vestindo coach e já arrematou um item aqui. Já, não aguentei. Eu assisti o desfile e fiquei apaixonada por essa bota. Tive que comprar e o resto do look também é todo coach. E você que vive moda, que trabalha com esse universo também. O que você achou dessa coleção antecipando o outono de 2020? Eu achei genial em vários sentidos. Eu achei muito legal eles pegarem uma causa social tão importante como o feminismo, né? Que é um assunto que tem que ser falado cada vez mais. E colocar numa estampa. E ainda assim, falar de fauna, flora, que são coisas que eu sou apaixonada. Eu sou louca das plantas, né? Então, ver aquelas estampas floridas, também as estampas com as mulheres. Eu achei muito legal colocar isso na moda. Porque a moda também é cultura, né? Não é só o que a gente veste, é uma representação da gente, né? Então, eu acho super interessante. Então, além da moda também, essa noite trazendo informação. Sim, com certeza. Música 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 Música